Noites Frias de Marfim Matas-me com o teu olhar Matas-me com o teu olhar Sabes que esta vida corre Como a sombra pelo chão Nada fica, tudo foge Ouve a voz do coração Matas-me com o teu olhar Matas-me com o teu olhar Sou como cubos de gelo Que eu sinto ao tocar As palavras têm medo Matas-me com o teu olhar 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 Mátex, meçh, goúte, ó, já Mátex, meçh, goúte, ó, já Goúte, ó, já Mátex, meçh, goúte, ó, já Matez, me estou luteu, oja Matez, me estou luteu, oja Matez, me estou luteu, oja Luteu, oja Matez, me estou luteu, oja matei, mon Oba Cont зем사 Matez, me está luteu, oja